Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vamos estar aprendendo hoje no nosso vídeo. Olha aqui, que lindo, gente, esse porta-pano de prato e isqueiro, viu pessoal? Ele é super fácil de estar fazendo, aqui ó, coloquei uma argolinha aqui atrás, ó, pra estar pendurando, ó, a cabecinha fica firme aqui atrás pra não ficar caída pra frente, tá? Eu tô explicando tudo aqui na nossa videoaula de hoje. E aqui, olha que lindo, aqui a gente coloca o isqueiro dentro da florzinha, ó, tá vendo? É a porta-pano de prato e isqueiro, tá? Vocês vão gostar dessa ideia. Um desse aqui eu tô vendendo de 40 reais aqui onde eu moro, tá bom? Hoje eu vou estar passando o passo a passo aqui, tá bom? Então vamos pro nosso passo a passo de hoje. Os materiais que a gente vai estar usando vai ser linha vermelha e o raio tex grosso, tá bom? Linha branca e restinho de linha amarela, tá bom? A gente vai precisar de uma argola grande e uma argola pequena, tá? Eu acho que essa argola aqui é da média, tá? Tem a grandona e tem essa média aqui, como eu não achei da maior, então tô usando essa. Mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, tá bom? A gente vai usar um par de olhinho, uma tesoura, uma agulha 1.75, né? O nosso isqueiro, par de olhinho, a gente vai usar dois CDs, a nossa máquina de cola quente e vai estar usando uma florzinha dessa aqui, tá? Essa aqui é a flor rasteirinha rocha, tá, gente? Quem ensina ela é até uma rocha lá no canal dela. Dei uma passadinha lá pra vocês verem. Tem vários trabalhos dela lá, super lindo. Então, como eu gosto muito dos trabalhos dela, eu fiz essa florzinha aqui pra ficar aplicando ali, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Aqui, meninas, ó, já encapei meu CD, tá? Aqui no canal já tem vários trabalhos que eu ensino como encapar. Então, aqui a gente tem dois CDs, tá? Mas se você quiser estar usando um, pode estar usando. Eu vou usar dois pro trabalho ficar bem firme, tá bom? Então, como aqui no canal já tem vários trabalhos meus que eu ensino como encapar o CD, então, hoje eu deixei ele já pronto pra estar adiantando aqui o vídeo, tá? Se vocês verem alguma sombra aí no vídeo, é porque tá batendo um solzinho aqui, tá bom? Tá fazendo muito frio aqui onde eu moro, inventando muito. Então, aqui a gente vai fazer o nosso nó inicial aqui, ó. E vamos prender aqui, ó, qualquer lugar com um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E vamos vir aqui no pezinho, ó, no mesmo lugar que a gente fez. Vamos fazer mais dois pontos altos. Então, aqui a gente ficou com três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, no próximo aqui. Agora, você tem que estar olhando pro trabalho não ficar embolado, tá? A gente vai fazer aqui os três pontos altos aqui. Uma correntinha de separação e vem aqui, ó. Faça mais três pontos altos. O trabalho não pode ficar muito espichado e nem muito perto pra não embabadar, tá? Aqui, ó, tem que ficar mais ou menos assim, tá? Agora, eu dou uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó. Vou pegar mais longe um pouquinho pra não embabadar, tá? Uma correntinha de separação, dou um espaço mais ou menos assim, ó. Só se você fazer assim, ó, igual eu tô fazendo aqui, ó. Venho aqui, vou fazer meus três pontos altos. E assim a gente vai caminhar até mais ou menos aqui assim, ó, tá? Porque aqui vai ser o lugar onde a gente vai fazer a cabeça depois, a gente vai tá costurando a cabeça depois. Aí, vou fazer a minha volta toda. Quando a gente estiver chegando aqui, eu volto pra tá mostrando o espaço que a gente vai tá deixando, tá bom? Então, aqui eu já finalizei, já coloquei meus fios cá pra trás, já queimei, tá? Olha como ficou. E eu deixei esse espaço aqui pra gente tá colocando a cabeça da nossa galinha, tá bom? Agora, a gente vai pegar o fio vermelho. Aí, vocês pegam o fio que suas preferências que você estiver trabalhando aí, tá bom? Vou fazer um nó inicial aqui. Aí, ó. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas. Três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, tá? Vou laçar o meu fio, eu vou vir aqui dentro do espaço, ó. E vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha de separação, eu venho aqui pro próximo espaço. Onde eu vou fazer mais três. Soltou aqui, saliu o centro da unha. Uma correntinha de separação, eu venho pra dentro do próximo espaço. Então, essa carreira aqui é a mesma coisa da carreira de baixa, repetição. Tá? Uma correntinha de separação e três pontos altos aqui nesse espaço. Tá? Eu vou contar aqui, ó, pra vocês, só pra não deixar a dúvida, tá? Quantos quadradinhos desse que deu, ó? Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte. Vinte, 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 vinte. Se você quiser fazer na minha pontuação aqui, o meu deu vinte e vinte e vinte, vinte. Tá? E a gente prossegue aqui fazendo os três pontos altos separados por uma correntinha. Tá? Então, a gente vai fazer até lá no final. Quando chegar aqui, eu estiver finalizando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai estar finalizando. Tá bom? Aqui, meninas, ó, como tá ficando lindo. Tá vendo? Aqui, ó, já fiz minha última. Né? Agora, eu faço duas correntinhas, porque tem aqui, ó, em cima desse último ponto alto aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas aqui, vou cortar esse fio e vou queimar, tá? Vira ele cá pra trás assim, ó, e queima. Mesma coisa a gente faz com o outro aqui. Faz assim, né, com essa linha a gente precisa dar uma esticadinha no trabalho. Ficou assim, agora a gente vai pegar a linha branca novamente e a gente vai tá fazendo a última carreira. Eu vim aqui, ó, vou fazer meu nó inicial. Eu vim aqui na terceira correntinha, ó, uma, duas, três. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui dentro desse espaço, ó, vou fazer mais dois pontos altos. Continuamos com um bloquinho de três pontos altos, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui, vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vem aqui no outro espaço. Não, gente, tô fazendo confusão aqui, ó. Aí, eu faço... Eu errei aqui, peraí. Se vocês quiserem fazer o trabalho assim, pode tá fazendo, tá? Vem aqui, eu faço três pontos altos aqui, o trabalho vai ficar assim. Mas eu não quero ele assim. Aqui, eu fiz meu ponto baixo, tá vendo? Agora, eu faço... Fiz uma correntinha, agora eu faço mais uma, né? Lá, você vem aqui e faz mais dois pontos altos aqui dentro. Meu acabamento é esse aqui, mas se vocês quiserem fazer igual o outro que eu expliquei, pode tá fazendo, tá? Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui dentro do espaço, ó, prendo com um ponto baixo, vou subir duas correntinhas, e vou vir aqui no mesmo lugar e fazer dois pontos altos. Tá? Tá ficando assim o trabalho. Uma correntinha, venho aqui no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, e faço dois pontos altos aqui dentro. E assim, a gente vai prosseguir, tá? Fazendo até lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto pra estar mostrando pra vocês, como a gente vai estar prendendo lá também, tá? Não tem segredo, é só caminhar fazendo isso aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra estar mostrando pra vocês, como a gente vai estar prendendo aqui, tá bom? Então, aqui, meninas, ó, já tô finalizando, ó, faço uma correntinha. Vou vir aqui no último espaço, vou prender com um ponto baixo. Vou levantar duas correntinhas, fazer mais dois pontos altos aqui. Então, aqui, eu fiquei com três pontos altos, tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira, ó, isso aqui é o negócio que eu queimei, tá? Uma, duas, três, terceira, eu venho e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou cortar esse fio e vou queimar. Puxei aqui pra trás e queimo. Aí, essa parte aqui já tá finalizada, tá? Agora, a gente vai pegar o fio branco pra gente tá fazendo a parte da cabeça. Aí, ó, como ficou. Tá? É assim mesmo, ó. Tá bom? Vamos continuar com o fio branco ainda. A gente vai pegar o nosso fio branco e fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode fazer de quatro a cinco correntinhas, tá bom? Aqui no círculo mágico, a gente levanta três correntinhas. E vamos colocar mais vinte e um pontos altos aqui dentro, tá? Gente, uma coisa que eu esqueci de estar falando também, é que a gente vai precisar de um pouquinho de enchimento, de manta acrílica, pra estar colocando na cabecinha da galinha, tá? Eu esqueci de estar falando pra vocês, tá? Aqui a gente vai colocar, já coloquei um, dois, ó. Então, a gente vai colocar mais vinte pontos altos aqui dentro. A gente vai ter que ficar com vinte e dois, tá bom? Então, eu já finalizei meus vinte e dois pontos altos, eu vim aqui na terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo, tá bom? Ficou assim o trabalho, já puxei meu fio pra trás, depois eu vou queimar, tá bom? Agora aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Aí eu passo aqui pro outro ponto alto, ó, vou fazer ponto baixo. Então, essa carreirinha aqui é ponto baixo sobre ponto alto, tá bom? É só ir caminhando aqui, ó, ponto baixo sobre ponto alto. Assim a gente vai fazer até ali no final, tá? Essa carreirinha é todas de ponto baixos. Tá? É só caminhando, fazendo. Finalizando aqui, ó, eu venho aqui naquele primeiro aqui, ó, faço mais um aqui, ó, ponto baixo. Vendo aquele primeiro ponto baixo que a gente fez, ó, prendo com um ponto baixíssimo, tá bom? Se você tiver um marcador aí e quiser tá marcando, pode tá marcando, tá bom? Aí eu faço uma correntinha e vou prosseguir fazer meus pontos baixos, tá? Agora é só carreira de repetição. A gente vai fazer ponto baixos sobre ponto baixo. Eu já fiz a minha primeira carreira, tô na segunda, vou fazer mais oito. Tem que ter dez carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Não se esqueça, tem que ter dez carreiras. Então, agora a gente vai fazer a parte, né, da crista, a crista de baixo. A gente vai pegar o nosso fio vermelho, vai vir aqui, ó, vai fazer uma correntinha. Agora a gente conta, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, marcar aqui a última que eu fiz e vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou dar duas laçadas no meu fio e vou vir aqui onde eu marquei, ó, vou fazer um ponto alto duplo sem fechar, tá? Vou tirar duas laçadas, duas, vou deixar duas na agulha, dou duas laçadas e fico aqui na próxima correntinha. Tiro duas laçadas, tiro duas, fiquei com três. Dou duas laçadas na agulha, venho na próxima correntinha, tiro duas laçadas, tiro duas, fiquei com quatro, tá vendo? Dou duas laçadas aqui na agulha, venho aqui na última correntinha, ó, e faço meu último ponto alto duplo, ó. Tirei duas, tirei duas, fiquei com cinco, tirei duas, fiquei com quatro, tiro todos quatro de uma vez, tá vendo? Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco ponto alto duplo. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, vou cortar este fio e vou queimar. Eu puxo ele cá pra trás e queimo. Vou pegar esse aqui também, vou tirar o excesso e vou queimar, tá? O trabalho ficou assim, a gente vai ter que ter duas dessas, tá bom? Depois eu vou fazer a minha outra, agora a gente vai pegar o fio amarelo, a gente tá fazendo o bico da galinha, tá? O bico também é super fácil e rápido, ó. A gente vai fazer nosso nó inicial, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, ó, vou segurar aqui a última, vou subir mais uma, duas, três correntinhas. Laço meu fio, venho aqui onde eu marquei e faço um ponto alto. Na próxima correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E aqui na última, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com cinco pontos altos, tá bom? Aí eu viro o trabalho pra cá, ó. Vem aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez, ó. Vou puxar uma laçada pra cá. Eu faço duas correntinhas, vou cortar esse fio e vou queimar. Aí eu puxo ele aqui, assim, puxo ele aqui pra trás, ó. Ajeito, puxo ele aqui pra trás, vou queimar. E essa parte aqui também. Ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai pegar a nossa argola menor, tá? Continuando aqui com o nosso fio vermelho, ó. A gente vai encapar ela, tá? A gente faz uma inicial. Vem aqui, ó, e prendo aqui com um ponto baixo. Assim, ó, a gente vai fazer pontos baixos à volta da nossa argola toda, ó. Até chegar ali no final, tá? Quando chegar ali no final, eu volto pra tá mostrando como a gente vai tá prendendo. Tá bom? É só caminhar, fazer isso aqui até no final. E hoje eu tô finalizando o meu trabalho, ó. Fiz a volta toda. Vem aqui naquele primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e vou cortar este fio. Puxo pra trás. E queimo, né? Que essa linha a gente arremata queimando. Viu? Ficou assim, ó. Da mesma maneira que a gente fez na pequena, a gente vai fazer na argola maior, tá bom? Eu vou terminar de fazer ali na minha maior e já volto com vocês. Então, ok, ó. Já passei aqui na minha argola toda. Na pequena também. Vou deixar a pequena reservada. Vou pegar meu fio branco. Já fiz meu nó inicial. E vou vir aqui, ó. Na argola maior, tá? Vou prender aqui com um ponto baixo. Tá vendo? Vou subir duas correntinhas. Aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Minha linha, minha agulha soltou. Então, aqui eu fiz três pontos altos. Aí, vou dar um espaço mais ou menos assim, ó. Vou vir aqui, ó. E vou prender aqui com um ponto baixo. Faço duas correntinhas. E venho aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Aí, dou um espaço mais ou menos, ó. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Então, assim vai ser o nosso acabamento, tá? Vai ser o nosso ponto tombadinho. Eu faço duas correntinhas. Laço meu fio e venho aqui, ó. E faço mais dois pontos altos. Aí, dou um espaço mais ou menos assim. Não pode ficar embabadado. Tem que ficar bem justo. Bem retinho, assim, pra ficar bonito. Tá bom? E vou continuar fazendo esse acabamento aqui até lá no final. Tá? Quando chegar lá no final, eu volto pra estar mostrando pra vocês como que a gente vai estar arrematando e prendendo ali no final. Tá? Então, não tem segredo. É só caminhar e fazer isso aqui. A distância é essa aqui, ó. Onde que der aqui, você prende. Não tem segredo. Tá bom? Então, vou finalizar o meu aqui. E já volto pra gente estar fazendo ali a cara da nossa galinha aqui. Nessa parte aqui. Tá? Então, aqui, meninas, ó. Já finalizando a minha carreira, eu fiz o meu último bloquinho de ponto tombadinho aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. Onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Vou cortar e vou queimar, tá? Aí, agora, a gente vai colocar a nossa máquina de cola quente pra estar esquentando. Viu? Ó, o trabalho ficou assim, ó. Tá? Depois, eu vou colocar a minha máquina de cola quente pra esquentar. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou pegar a minha manta acrílica. É só um pouco, viu? Aí, vocês põem o tanto que vocês desejam, ó. Eu gosto que fica bem cheinho. Eu coloquei aqui dentro, ó. Vou pegar a minha agulha também, tá, gente? Acho que eu esqueci de estar falando aí pra vocês a minha agulha de tapeceiro, tá? Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vai vir costurando. Fazer o nosso ponto. Arrematar aqui, ó. Daquele jeito que eu já ensinei pra vocês, com o nosso nó, pra não soltar. Vem aqui de novo, ó. Faço o nó novamente. Tá vendo? E vou prosseguir, assim, costurando, assim, até lá no final. Chega lá no final, a gente vai arrematar, tá bom? Vou colocar a nossa máquina de cola quente pra esquentar. E eu já volto aqui com vocês, tá? Pra gente já tá fazendo a parte final do nosso trabalho. A nossa máquina de cola quente está ali esquentando. A gente vai pegar aqui, ó. Vai posicionar o trabalho assim. Aqui é o lado direito. A gente vai virar pro lado esquerdo. Tá? Vai posicionar assim, direitinho, pra não ficar torto. Tá? E a gente vai vir aqui, ó. E vai costurar. Tá? Quando eu aproveitar que eu saque a nossa agulha aqui de uma vez, ó. E a gente vai vir costurando aqui, ó. Três, tá? Certinho aqui. E vocês medem aqui certinho, pra não ficar torto. Então, eu vou costurar essas três aqui, ó. Eu venho aqui. Passo meu nó mágico. Pra não soltar. Vem caminhando aqui, ó. Costurando aqui, ó. Esse porta-pano de prato isqueiro, gente. É super fácil de fazer, tá bom? Todo mundo vai conseguir fazer este modelo aqui. Eu já tenho outro modelo aí, parecido com esse. Tá? Aí, eu resolvi estar fazendo este aqui também. Eu achei diferente. Fácil de fazer. Tá bom? A criação minha, tá, gente? Espero que vocês gostem desse trabalho. E que vocês façam aí também. E vendam aí. Vocês estão ganhando um dinheirinho aí. Né? Agora aqui eu vou cortar, ó. E vou estar queimando. Queimar este aqui. E o outro aqui. Aí, ficou assim, ó. Ficou assim o trabalho. A gente vira, ó. Ficou preso aqui, costurado. Tá vendo, ó? Agora, eu vou pegar... Vou só colocar mais linha branca aqui e já volto. Então, aqui, ó. Já coloquei mais linha branca. A gente vai pegar aqui, ó. A parte da cabeça. Depois a gente vai colar o olhinho aqui. Tá? A gente vai virar assim, ó. Tá vendo? Pronta a ponta aqui, ó. A gente vai estar costurando. Tá? A gente vai vir aqui e vai costurar daquele mesmo jeito que eu expliquei. Fazer o nosso nozinho inicial. Aqui, ó. Pra não... A gente já vem costurando e arrematando aqui no começo, ó. Vou segurar aqui, ó. Faço o nosso nozinho mágico aqui pra não soltar. Se vocês quiserem estar colando, pode, tá? Mas essa parte aqui, gente, eu preferi estar costurando. Pra ficar um trabalho mais bem feito. Tá? Aí, eu prendi aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó. Alinhavando tudo. Até chegar lá no final. Tá? Então, eu vou prender o meu aqui. Quando eu tiver ali no final, vou arrematar também. Tá? E já volto pra gente estar finalizando o nosso trabalho, que é colando a parte do olho ali. Tá bom? Esse aqui não tem muito segredo, não. Vou terminar o meu aqui e já volto. Gente, é rápido, ó. Tá vendo? Já costurei e ficou assim, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai finalizar. A gente vai virar aqui, ó. Ao contrário. Né? E a gente vai passar a cola quente aqui na metade e na metade aqui. Tá? Só arredar aqui, ó. Vou botar um pouquinho. Então, a gente vai passar a cola quente aqui, ó. Do lado inverso. Pode passar bastante cola quente, tá? Preciso soltar, não. Porque a cola quente não... Ai. Queimei. Solta-se, não. Aí, eu vou vir aqui, ó. Na metade aqui, ó. Assim. Eu vou pressionar aqui, ó. Pra secar, tá? Pra colar, ó. Se vocês quiserem vir costurando também, pode. Tá? Mas essa parte aqui, eu preferi tá colando aqui. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Aí, a gente vira de novo, ó. Porque fica escondido aqui atrás. O pendurinho. De pendurar o nosso porta-pano de prato. Tá vendo? Aí, a gente pega o bico, ó. Um pouquinho de cola quente nele. Eu gosto de colar o bico primeiro, viu? Porque o bico é a base pra gente tá colando o olhinho. Pra não ficar torto. Aí, eu venho aqui no meinho, ó. O bico. Colocar um pouquinho de cola quente, ó. Aqui. Um pouquinho de cola quente desse lado. Opa. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o olho. Posicionar ele aqui. E colar. Pega o outro. E põe aqui desse lado. Olha que gracinha, gente. Que fica o trabalho. Agora, a gente vai pôr um pouquinho de cola quente aqui de baixo. Do outro lado também. A gente vem aqui e vai colar a crista de baixo aqui. Pega a outra e cola aqui do outro lado. Colar quente pra todo lado. Garra e gruda na mão da gente, né? Ficou assim, então, ó. Que lindo. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar a nossa flor que a gente fez, né? E o que a gente vai tá fazendo? A gente vai vir aqui, eu vou passar... Cola quente aqui, ó, nas folhas. Pode pôr bastante. Aqui. Só nas folhas, viu? Naquela parte ali de baixo. E vai vir aqui no meio certinho. Ó, vocês olham o meio certo. Eu só vou... Ajeitar aqui que tá meio sem jeito pra mim. Vem aqui no meio certo, ó. E fixa. Tá? Prende aqui onde você passou a cola, ó. Aqui é nas folhas. Olha, gente, o trabalho ficou super lindo. Tá? Um desse aqui eu vou vender por 40 reais aqui onde eu moro. Tá bom? Vou só ajeitar a câmera ali. E já volto pra estar mostrando pra vocês como que o nosso trabalho ficou. Olha, ficou show de bola, viu? Eu super gostei. Tá? Olha, que lindo que ficou. Só ajeitar ali e já volto então. Então, menina, olha o resultado do nosso trabalho. Ficou super lindo, ó. Coloquei o isqueiro aqui pra vocês estarem vendo, ó. Tá? Ficou super lindo o amarelinho. E o vermelho. Tá bom? Olha, que lindo, gente. Super, super lindo. Aqui a gente põe o isqueiro. Pode estar colocando fósforo também, se couber. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa o seu joinha aí pra estar me ajudando. Deixa o comentário aí pra eu saber qual mais vocês gostou. Se é do amarelinho, se é do vermelho. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Que vocês façam o trabalho. Me marquem lá no Instagram pra eu não estar vendo o trabalho de vocês. Tá bom? Que todos tenham um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau.